Privatizar para investir no futuro Mas não é aquele futuro lá da frente, longe É o futuro que já está logo aí, amanhã, daqui a pouco Pode ser o estado que a Clara vai encontrar daqui a algum tempo Com mais oportunidades Pode ser a tranquilidade da família da Ana no ano que vem Pode ser um atendimento melhor para o seu Antônio no próximo mês Porque o futuro começa agora É agora que precisamos investir nele Reduzindo dívidas, diminuindo o passivo Ganhando créditos, captando recursos Atraindo e gerando novos investimentos privados Privatização é isso Investimento que gera investimento É gastar menos com o governo e mais com a sociedade É hora de investir no futuro É hora de privatizar a CE, CRM e Sulgas É hora de novas façanhas